PEREGRINOS Na pátria dos peregrinos Verde, amarela, charrua Quando a gravadora Copacabana descobriu Que eu e o Elmo falávamos em alemão Aí eles, mas se vocês falam em alemão Vocês podem cantar em alemão Que tal nós gravarmos um disco em alemão? Aí, vamos ver E aí resolvemos gravar Aí começamos a pegar repertório Lá em Parambique O nosso pai e os vizinhos Nos deram músicas Fizemos um repertório E gravamos E foi um sucesso enorme Nossa senhora E aí, todo mundo queria saber Quem são esses gaúchos que cantam em alemão? Nós fazíamos muito sucesso cantando as músicas alemãs Dirigido assim, especialmente A imigração alemã Residente no Brasil Eu quero fazer uma homenagem Em nome do Bruno Neer Dos três tiros Agradecendo o apoio que nós sempre tivemos Nesses 56 anos de carreira Com 67 discos Com 67 discos Aliás, 68 discos gravados Mais dois DVD também, né? Dois discos gravados na Argentina Portugal, né? Obrigado, gente Pelo apoio, pela força que vocês sempre nos deram Os imigrantes alemães Através da colônia Na colônia Sempre Trabalhando pro progresso do Brasil E pro bem do nosso povo Agricultores, colonos, queridos amigos Aceito um grande abraço nesse dia Do colono E do motorista também, né? Um grande abraço Os imigrantes E continuem Fazendo pátria Deste país Que os acolheu também E que até hoje Mostra a gratidão e o respeito Pela imigração Pelo que representa E pelo nosso progresso Por trazer fartura E alimento pro nosso povo Obrigado Homenagem dos três tiros Para toda a colonização brasileira Viva o dia do colono Viva! Salve, sábio 25 de julho Que é o dia do colono Nosso irmão Também é dia de rezar e agradecer Por quem trabalha Pra nossa mesa ter pão Obrigado, meu senhor Pela colheita Que o agricultor Receba a sua benção Pra que ele tenha Sempre força e saúde Pra continuar Alimentando a nação Que coisa linda É a festa do colono Ali se juntam As famílias do lugar Vem os Heinrich Os Sheva Os Schmidt E os Bono Também vem festejar Já o Frank Vai pagando Uma cerveja E os Bol Vem ajudar A tomar Aí os soldam E os noxam Abrem as cartas E os Ramaias Começam a cantar Tudo é festa Tudo é alegria É o colono Festejando o seu dia Tudo é festa Tudo é alegria É o colono Festejando o seu dia Ao meio-dia Tem churrasco A vontade De tarde Cuca Linguiça E café Tem panquinha E coral Cantando hinos E mais tarde Sai até Um rastapé Já o Mila O Rias E o Bruno Estão animados E discutindo De leve Que o preço Do porco Tá muito baixo Se a gente Fosse as porcas Nós ia fazer creme Tudo é festa Tudo é alegria É o colono Festejando o seu dia Tudo é festa Toda alegria É o colono Festejando o seu dia Comando chope está o train E o siangue Falando alto Que é pro prefeito escutar As estradas Da nossa linha Estão muito ruim Este ano Só o imposto É que não para De aumentar Na outra mesa Ovejta Fala pro schneida Soja e milho Ainda dá pra plantar Daí o valpre E os salva Gritam Proteins Mais uma dúzia Que é pra festa Alemanha Tudo é festa Tudo é alegria É o colono Festejando o seu dia Tudo é festa Tudo é alegria É o colono Festejando o seu dia Festejando o seu dia Tudo é festa Tudo é alegria É o colono Festejando o seu dia Tudo é festa